Tem, 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 vai ter a fotinho dele lá, você pode votar Alavontê. Alavontê. E aproveita e cola no site do VMB também e vote no Rancora que está aqui. Pois é, bem-vindos meninos. Olá. Satisfeitos com as indicações deste ano, revelação e melhor bando? Demais, poxa, muito felizes. E ano passado vocês também estavam indicados, né? Ano passado a gente concorreu a Aposta, MTV e a Hit do ano. Hit do ano. E levaram? Não levamos nada, né? Não levamos nada. Não levaram nenhuma gatinha pra casa? É, alguém levou uma gatinha pra casa? Eu levei a minha, né? Eu só dei uma carona, mas não aconteceu nada. Dei uma carona, mas não implacou. Isso, gente, tá bom. Tudo bem, eu acho que este ano vai ter mais sorte, viu? Quem sabe? Deixou, sim. Vocês têm tipo umas mandingas, algumas coisas assim, acende uma vela, pede pra tia fazer uma régua. O que que tem? Você não tem umas mandingas, né? Por quê? Só porque ela for de velas, já... O quê? Rola? Só o cara das velas? Não, porque eu falei que às vezes a galera, tipo, pô, tá indicada num prêmio, né, 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 pra dar sorte. Matou a galinha preta. Ou pra uma tia que é boa, de mandar umas venezas positivas. Eu gosto de pedir pra minha mãe fazer uma almoção sinistra pra mim, assim, um prato que eu mais gosto, sei lá, arroz, feijão, frango, parmejano, batata frita. E aí você come vibrando que você vai receber os prêmios. Tipo, última ceia. Daí antes, assim, de umas velas e é isso. Olha só, muito bem. Muito bem. No ano passado vocês se apresentaram também, né, com o NX Zero. É verdade. Foi muito legal. Vocês ficaram nervosos, aquela responsa toda, VNB, né, aquele monte de gente ali. Transmissão veio para todo o Brasil e que sai internacional pela internet. Não, na verdade, eu não sentia muito nervosismo da banda, não. Eu fiquei um pouquinho nervoso quando eu cantei a primeira frase e eu percebi que meu microfone tava desligado. Tanto que a primeira frase da música não aparece no microfone, mas logo o pessoal conseguiu arrumar e aí foi só a diversão. Chamando o Caetano aqui, MTV, bota essa porta. Não, não, não. Fiquei mais calmo. Não foi necessário, né? Não foi necessário. Não foi necessário. Mas vocês não ficam nervosos mais em nenhuma apresentação? Não. Às vezes fica, né? Você fica um pouco ansioso porque é bem aquilo, né, do ao vivo, né, que vocês falaram até com o menino que cantou antes. Então, ao vivo, tudo pode acontecer, pode dar um problema no som, na luz, às vezes você esquece a letra. A gente, às vezes, não é nem nervosismo de, ah, será que vai dar errado as coisas, a gente vai tocar mal. É mais de, pô, será que vai dar algum problema no equipamento, né? Nunca se sabe. A gente tocou em Brasília um dia desse e nosso bandeirão começou a pegar fogo. Oi? É, imagina, né? A galera achou que era performance. Gente, que... Tipo o Michael Jackson, assim. Quem mais teve a Xuxa aconteceu isso? Não, não, não. Não foi tão intenso. A gente conseguiu apagar rápido, mas, enfim, às vezes acontece umas coisas dessas. Então, é que nem o Cajé de ter as mandigas dele de pedir arroz e feijão, eu sempre rezo pra que, né, dê tudo certo, roxo, ninguém se machuque, as pessoas se divirtam. E eu peço pra que as coisas boas passem por nós e que as coisas ruins vão para um lugar melhor. Olha só, então aproveita e pode pedir votos, porque segunda-feira encerra as votações e aí é só com a academia, dentro daqueles selecionados, né, dos mais votados pelo público, a academia vai selecionar os que vão ganhar o VMB. Então, vocês ainda têm chance de estar entre eles. Podem pedir, assim, tipo, momento eleitoral, aproveitando, né, do horário político que tá rolando. Pessoal, vota aí, melhor banda, revelação. Quem quiser, puder, vota aí. É, muito obrigado a todo mundo que votou, até agora em revelação, pelo menos quando eu saí de casa a gente tava em primeiro. É, então, muito obrigado a todo mundo aí que tá dando uma força pra gente. Melhor banda, a gente não tá entre os classificados, então, quem puder dar uma força aí até domingo, sejam bem-vindos e a gente é muito grato a vocês que dedicam esse tempo e todo esse carinho a gente espera retribuir pra vocês com música. Ai, que bonitinho, desde o último VMB até esse, muitas coisas aconteceram, né, vocês lançaram um webclipe, inclusive, vocês lançaram um clipe, vocês saíram um... Como foi esse ano pra vocês, meninas? É, a gente lançou, acho que uns três clipes, né, desde... Foi mãe, foi 5 e 20, foi samba, daí a gente lançou o webclipe com vocês, que foi escravo espiritual e, entre outras, a gente tocou a música do Titãs também aqui, né, e vários shows, muito show, a gente nunca tocou tanto, eu acho, na nossa carreira como nesse último ano, realmente, graças a Deus, a gente conseguiu tocar em vários lugares novos, sul, nordeste, a gente ainda não foi pro norte, mas agora tem um show marcado em Manaus e estamos ansiosos pra isso, não? Vocês já foram pra Manaus alguma vez na vida? Nenhum de vocês? Pô, eu tenho muita vontade de conhecer Manaus. Beijo, pessoal de Manaus! Beijo pra vocês! Então, vamos rever o webclipe de escravo espiritual que ficou tão legal. É verdade? Look bafo! Look bafo, com cabelo colorido e tudo, vamos ver. Vou sem mentir para agradar Logo tudo vira pó Dou o meu melhor E sigo sem fingir Para te conquistar Sou quem sou E sei que vou mudar Pois o virtual Que golo sensual Deixar de ser outra revolução Natural Eu que não pago mais de escravo Espiritual Eventuei uma revolução Pois o virtual Ainda acho que você vai pintar o cabelo de colorida. Eu também acho. É, então... É... Não, hoje eu mudei e fiz esse aqui. Eu tava de bigode até hoje de manhã. Tava de bigode? Tava. Eu não cheguei a ver você de bigode. Tava bom? É, então... Não. Não. Ah, minha irmã achava ridículo, mas meus amigos achavam engraçado. É, eu acho que o bigode no homem é tipo esmalte vermelho no pé e batom vermelho em mulher. Só mulher e bicha gostam. Tipo, o homem... Só o homem gosta do bigode. Nenhuma mulher gosta de bigode. Eu tenho ressalvas a respeito dessa questão. Mas, enfim... Gosto muito também de ouvir vocês ao vivo. Sempre um som muito gostoso e vamos ter o prazer de ouvi-los fazendo... Só que música que vocês vão cantar agora? Vamos fazer versão acústica de mãe. Olha, só que legal. Que é o clipe que tá concorrendo as duas categorias aí no VVB. Uma boa maneira também de já vibrar positivamente, hein? É. Então, vamos lá. Então, enquanto os meninos tocam, vão mandando mais perguntas aqui no nosso Twitter. Hashtag Rancorino Acesso MTV. Vamos lá, guris! Tchau! 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 Mãe, eu quero sair de casa. Tchau! Tchau! Vó, calma que eu tô protegendo e canto com os meus amigos, vamos pegar a estrada. Pedra que não rola, cria limo, segue em paz o seu caminho. Paixão. O que não rola, cria limo, segue em paz o seu caminho. E pelo mesmo objetivo, olho vivo e faro fino. Olho vivo e faro fino. E pelo mesmo objetivo, olho vivo e faro fino. A gente toca até, a gente fez várias pocket shows em livrarias na época de lançamento. Nessa turnê do Seiva que a gente começou a tocar mais acústico. É um formato bacana também. Fica muito bom, roda muito com o som de vocês. E temos várias perguntas aqui no Twitter, a galera está enlouquecida, mandando várias perguntas, como por exemplo o Tim Marimão. E quer saber qual livro marcou a vida de vocês e como vocês são meninos muito cultos, inteligentes, muito espiritualizados. Muito espiritualizados. Acho que você tá dando boas dicas de livros. Agora eu tô lendo O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques, muito bom. Recomendo também Crime e Castigo, achei muito bom. Ceno de Solidão, do Gabriel também, muito bom. E O Eclesiastes, do Rei Salomão, no Antigo Testamento, acho bem interessante também. Oh, boas dicas de literatura. Sabia que essa pergunta ia ser boa para pessoas como vocês. Dois dias para dois anos. Olha, parabéns adiantado então, Tite Miller fans, olha que fofo. Quer saber qual é o maior sonho realizado da banda? O que vocês já fizeram? Pensaram, puta aí ó, checked na vida. Acho que o maior sonho é estar aí, podendo estar fazendo um som para a galera aí, fazendo uns shows lotados. Esse é o maior sonho. Tocar no VMB foi um sonho realizado? Também, é uma parada que a gente sempre acompanhou, pelo menos eu sempre acompanhei desde molequinha, né, você ver a galera fazendo o som. Você chegou a imaginar tipo, ai, onde eu vou estar lá no VMB? Sim. Eu quero ganhar o prêmio do VMB. É, imaginei bastante. Acho que até é isso que, às vezes, levou a gente até lá, né? Essa imaginação. Sim. Tudo começa na imaginação, né? Primeiro a imagem, depois a ação. Ah! Imaginação. É verdade, tudo começa na imaginação. Mas é isso mesmo. E tem algum lugar que... Cuidado com os pensamentos, né? É muito importante você tentar filtrar, né? Quando vem um pensamento ruim, você tenta mandar ele embora. É o segredo, né? O seu pensamento. E tem algum lugar que vocês ainda não tocaram, mas tá assim no topo da lista de vocês? Poxa, Manaus, eu tenho realmente muito sonho de ir pra Manaus. Até porque a gente vê bastante gente na internet, é, vem pra cá e tal. Também pra Belém, a gente tem vontade. Poxa, lógico, a gente quer tocar no máximo lugar possível. Quem sabe uma turnê fora do Brasil um dia, né? Uhum. A gente recebe bastante mensagem do Chile, do Peru, Argentina. Que legal. Mas a gente nem chegou perto de ir pra lá. Ah, mas é pertinho. É, então. É, do lado. Eu tenho esse sonho. E tem a ver com vocês, né? Aí vocês engatam depois numa, sei lá, uma viagem meio xamânica, espiritual. Não? Uma pilha meio assim. Pode ser, né? Vocês já foram pra Alto Paraíso, né? Que eu sei. É hippies, né, meninas? Agora, Alan Lima. Aqui vocês falam isso, que a gente é hippie. Hippies? Não, mas tudo bem, são anotinho. É uma característica positiva. Tá bom. Alan Lima. São conectados com a natureza e que não pensam em guerra e gostam de ler. E são boa onda. São boa onda, exatamente. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Como seria um rancore por rancore? Pergunta também Marília Gabriela. É, Marília Gabriela. Vocês conseguem se definir assim, tipo uma frase, uma palavra, numa emoção, num... Rancore por rancore. Numa letra da música de vocês ou uma música que tenha mais a cara de vocês ou eu tentando ajudar muito enquanto vocês pensam. Se vocês fossem um verbo, vocês seriam qual verbo? Tá piorando, eu acho. Tá piorando. Sentir. Sentir. Legal, hein? Já foi bom. Já foi legal. E com essa agora, vocês podem pedir então mais uma vez, pra quem pegou o bonde andando, votem no rancore, porque as votações ainda estão abertas. É isso aí, galera. Quem puder votar aí no VNB, manda ver. E se você tiver muito de bobeira e não quiser votar, dá uma olhadinha no vídeo do Nissin Orfale. Um beijo pro Nissin. Nissin! Nissin! Onde quer que você seja, seja na Baleia, seja em Israel, não sabemos por onde andando nissin. Ou na Vila Boim. Ou na Vila Boim, que é provável. Deve estar almoçando lá com os pais, que são dessas. Muito obrigada, viu, meninos? Boa sorte no VNB, a gente se vê lá na nossa grande festa, que vai ser dia 20 de setembro. Pra quem ainda não anotou na agenda, pode colocar lá 20 de setembro. É, e fica aí que daqui a pouco a gente tem o grande resultado do Estúdio Acesso. Quem será que vocês escolheram? Um síndio, Gabriel. Não sai daí. Beijo, meninos. Até. Beijo, valeu. Falou. Tchau.